O Sindicato dos Bancários de Maringá realiza a final do Campeonato de Futebol Suíço 2024. A festa acontece na sede campestre. O evento esportivo é formado por bancários sindicalizados. Há três décadas, os atletas participam do Campeonato Interno de Futebol. Um show pirotécnico a céu aberto deu boas-vindas aos jogadores na disputa da Série Ouro. União Futebol Clube e Itaú Futebol Clube fizeram um espetáculo nos gramados diante da torcida. Lança a meta para Diogo, que tenta ligar Rafael. Eduardo faz o corte. Câmera exclusiva mostra a jogada no detalhe. Bruno bate rasteiro e ganha o escanteio. Rafael faz o escanteio por trás da baliza. Contra-ataque do União Futebol Clube com Eduardo. Vitor faz boa jogada pela direita. João faz defesaça. Lançamento para Diogo. João defende, mas solta na sequência. Corner cobrado. João sai de soco e ganha a falta. Rafael tenta a jogada individual. Maicon chega na cobertura e acaba com a festa. Lateral cobrado passa pela área e chega até Valério, que encontra Diogo para fazer o gol. Diogo, Itaú Futebol Clube sai na frente da decisão. 1 a 0. Joelho de milhões, hein? Em desvantagem no placar, União Futebol Clube corre atrás do prejuízo. Lateral para Eduardo, que dribla com a direita e solta a canhotinha na bola, para deixar tudo igual. Eduardo empatando a decisão. União Futebol Clube 1 a 1. Vitor joga na área. João afasta. Jean sai com categoria. O time do União Futebol Clube tem a grande chance. Gabriel joga com raça e acerta o travessão. Patrício fica com rebote. O Eliton tenta em duas oportunidades o desempate. Vitor escapa do zagueirão e Cleivaldo vê um puxão na camisa. Ivando vai para a dividida com Gabriel. Vitor na cobrança toca para Bruno. Durante o show do intervalo, os atletas fazem as contas em busca de possibilidades para a etapa final da decisão. Passa para o Chape, que não pega bem na bola. Nessa batida, ela passa tirando tinta da trave. Eduardo intercepta a bola. O zagueirão desarma e ainda cria chance ao Itaú Futebol Clube. Davi apita neste lance. Eduardo recebe a bola e bate para o show da virada. Eduardo se consagra com o segundo gol dele na decisão. União Futebol Clube faz a festa nos gramados. 2 a 1. Gabriel leva a bola, mas se perde no lance. E a conta fecha assim. União Futebol Clube 2. Itaú Futebol Clube 1. Festa em Campo. Banco União Futebol Clube é campeão da série ouro do Campeonato dos Bancários de Maringá. O certame foi realizado na temporada com rodadas a cada 15 dias. Ainda nos gramados, jogadores se reuniram e fizeram agradecimentos ao grupo pela trajetória ao longo da competição. A festa seguiu até o salão social dos sindicalistas. Almoço caprichado foi servido aos atletas e familiares. Marquinhos e João ficam com o troféu de goleiro menos vazado. Wilson Batata leva o troféu de artilheiro. Ele foi representado pelo Rodrigo. Banco Itaú Futebol Clube leva o troféu de vice-campeão. União Futebol Clube ergue a taça de campeão série ouro do Sindicato dos Bancários de Maringá 2024. Banco Itaú Futebol Clube 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 União campeão do Sindicato dos Bancários de Maringá. Qual é a sensação para você neste momento de conquistar esse título? Muito feliz. A gente saiu perdendo. E nosso time é união, porque a gente se manteve unido Pra mim é muito importante que eu desde pequeno vejo meu pai jogando Então no meu primeiro campeonato de ser campeão com ele assistindo é bem legal Fizemos uma campanha impecável, o time estava encaixadinho, mas final é final É um jogo só, não tem muito o que fazer Agora comer o churrasqueio ali, comemorar, levantar a taça de segundo e ficar com a família esse final de semana É muito importante estar aqui, a gente vê a nossa família também, vê os filhos E é muito bacana Infelizmente não deu pra ser campeão esse ano, mas parabéns pra eles Um excelente campeonato realizado pelo Sindicato dos Bancários Hoje, finais da Taça Prata e também Taça Ouro Eu estou com o Magal, que é o diretor aqui Fala pra nós como que está sendo essa grande festa O campeonato geralmente tem 8 a 9 times Classifico os 8 primeiro Aí a segunda fase, duas partidas, melhor de dois jogos Os vencedores fazem pra Série Ouro Aí mais dois jogos pra chegar na final As duas equipes foram pra final da Série Ouro As duas, melhor campanha Eu agradeço todos os participantes de todos os bancos Inclusive o Cicred e o Cicobi, a cooperativa, pra eles participarem junto com nós E agradeço a todos O campeonato agora desse ano 2024 foi muito bom Foi bem organizado, disputado Isso já é tradicional Há mais de 30 anos que a gente faz esse campeonato dos bancários Encerramos com chave de ouro, graças a Deus Mais uma vez eu quero parabenizar o secretário de esportes, o Magal E também os demais diretores Foi uma participação muito legal dos bancários Parabéns ao Carlos também, que esteve junto E os demais diretores, o Paulinho Que também contribuiu para o êxito desse campeonato Em breve vamos ter a construção de quadras de beat tênis aqui na nossa sede campestre E outras melhorias mais pra toda a nossa categoria Show de bola